Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música só pra castigar Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Depois passo as notas, mostro como fica a música e no final passo o ritmo Tom original, Dó maior Solo é esse aqui Lentamente, olha só Começa aqui Bate e arraça Bateu, arraçou pra trás Bate e solta Vai lá na quinta de novo Bateu, arraçou Voltou, bate cinco vezes Arraçou Vem aqui De novo, olha só Mais direto vai ficar assim Próxima parte De novo Próxima parte Vem aqui direto já Bateu, arraçou Bateu no zero Bate na cinco E o resto é igual a primeira parte De novo, olha só E o final E o final De novo As notas da música serão O Dó O Sol Ré menor E o Fá Música fica assim A caça fica boa E a toda hora passa Eu nunca vi Eu queria te entender Na boa Faz o que quero O que eu quero De minha pele E a sombra Vem Você quer me provocar Quer me fazer Senhor e de graça E eu sou de lugar Mas eu vou responder Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentindo Eu tenho O que que passa Vai e vá Voltando Eu me recordo A cama De minha raça Quando você Volte a olho Com o bar Só pra castigar E morrar Hoje Eu sou da câmera Arrubado Na cabeça E eu vou Você Vem Eu sou da câmera Gira A câmera Quando você Volte a olho Com o bar Só pra castigar E morrer O ritmo que eu usei Foi o arrocha Esse aqui Vamos lá Pra baixo Pra cima Abafa Depois Pra baixo Pra baixo Então ficou Pra baixo Pra cima Abafa Pra baixo Pra baixo Depois Pra cima E abafa Desde o início Pra baixo Pra cima Abafa Pra baixo Com o dedo Pra baixo Com o polegar Sobe e abafa Lentamente Olha só Pe Peico Música